Em mim, a emoção me trouxe aqui Pra tudo que o seu desejo for capaz Eu quero a sensação suprema dos mortais O gozo e o sono soberano dos animais Você me fama quando diz Que eu tenho amor que você sempre quis Me aperte um pouco mais Que eu já vou por um tris Na impressão de enlouquecer De ser feliz Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você O que você quiser de mim Não peça por favor Possua quanto eu tenho Deixe o espelho refletir Meu desejo por ti Não entra e sai de amor Baby, eu já não sei viver Oh, não, não, não Baby, longe de você Baby, eu já não sei viver Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, 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 já não sei viver Baby, longe de você Baby, longe de você